Em São Paulo, agora um caos. Olha a imagem do helicóptero nesse momento. Bernardo Armani, o Brasil está chegando ao combate. O Brasil está com a Record. É você, Bernardo. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. A chuva chegou com força, realmente, em cidades da região metropolitana da capital paulista. Estamos vendo imagens agora flagrantes do centro de Jandira. Esse carro aí ficou, olha, daqui a pouco ele vai sumir embaixo da água. Aliás, toda a região central da cidade de Jandira está embaixo da água. Temos também o flagrante desse caminhão e tem gente lá dentro, viu, Bate? A gente viu movimentação ali do caminhoneiro, não sei se tem um ajudante também. A água que sobe muito rápido já forma essa correnteza forte e está arrastando tudo. Inclusive, esse carro, ele só parou por causa que ficou encostado aí nesse poste de energia elétrica. A gente vê que ele foi arrastado no sentido da água, a traseira bateu no poste e ele ficou ali sem ter para onde sair. Mas, com um pouco mais de força, ele vai ser levado de onde ele está. E o pessoal já está mandando diversos vídeos aqui para o Cidade Alerta, viu, Bate? De como está o centro de Jandira nesse momento, Bate. Esse carro aí vai ser arrastado, quer apostar quanto? Quer ver, ó, ele está sendo escorado aí pelo poste, mas ele vai já já ali, a força da água, a água está batendo no teto desse carro, é que ele está já empinado ali. Mas, se ele estivesse completamente já no solo, a água já estava praticamente cobrindo. Ele vai ser arrastado, é importante que as autoridades de São Paulo fiquem atentas nesse local que está sendo mostrado agora pelo helicóptero do comandante Hamilton 457. Tinha gente dentro do carro, Bernardo Armani? Você tem essa informação, as pessoas conseguiram escapar a tempo, como é que foi? Nossas equipes, nossa produção está tentando confirmar essa informação. Nós vimos pessoas no caminhão que mostramos há pouco lá, o motorista. Agora, esse carro a gente ainda não sabe, viu, Bate? Se ele estava estacionado, sem ninguém, ou se tem gente dentro tentando se proteger dessa água toda. Essa imagem exclusiva eu vou falar agora com o comandante Hamilton, não, com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Cadê o pessoal do Corpo de Bombeiros, por favor? Já liga para o capitão André, já liga para o Major Palumbo. Esse carro vai, vai, não vai aguentar muito tempo não com esse poste, Percival. Cai, vai flutuar, vai flutuar. Fala, Perci, boa tarde. Submerso. Boa tarde, Bate. O carro está inclinado, totalmente submerso, principalmente a parte da frente. Você vê que o motor desse carro vermelho foi totalmente tragado pelas águas. E o dono desse carro viu seu veículo se transformar num veículo anfíbio, veja só. Mas ele não vai resistir por muito tempo aí não, Bate. É, ali está com o parabrisas acionado, limpa vidros, né? É limpa vidros? Limpa vidros acionado? É limpa vidros? Como é que chama isso? Me fugiu o nome. Limpador de vidro? Limpador de parabrisa? Está acionado porque com certeza o carro já entrou em pane. Mas ele vai ser arrastado ali, ó. Pode apostar. Eu não sei se tem gente pra lá. Virou o que era rua, o que era rio virou rua, o que era rua virou rio. O trem passa pertinho. Volta lá, cadê a imagem? Deixa o carro vermelho pra mim na tela, olha aí. Que loucura, hein, gente? Que loucura, mas que pé d'água. Isso é exatamente onde, hein, Bernardo? Região central de Jandira, viu? Município bem próximo à capital paulista. Aliás, Itapevi também está na mesma situação, com muitos pontos de alagamento. E a gente percebeu, né, que o limpador de parabrisas está acionado. A gente vê luzes também na traseira do carro. Já não sabemos se é a pane elétrica causada pela água em contato com os componentes elétricos ou se tem alguém ali dentro, né, Bate? A gente espera que não, pois essa pessoa estaria correndo um risco tremendo. É, pessoa dentro ali eu acho muito difícil, mas também não descarto. Mas a pessoa já estaria buscando ali algum socorro, né? Já teria aberto a janela, embora que se abrir o vidro ali vai inundar o carro. Não me parece ter gente dentro do carro, não me parece. Major Palumbo, Major Palumbo que acompanha a Paripaço. As imagens são levadas pro Brasil, acompanha conosco. Imagem dramática agora de Jandira. Boa tarde, Major. Boa tarde, Bate. O Corpo de Bombeiros atuando em Jandira. Nós tivemos, inclusive, nessa avenida, e o chamado pra um carro com as mesmas características que uma pessoa no seu interior. Mas, até o momento, nós não conseguimos ainda o contato com o solicitante. Pelas imagens aí que você tá mostrando pra gente do Cidade Alerta, Bate, acredito que essa vítima já deve ter saído do carro. Mas as nossas equipes estão ali para o atendimento. Nós recebemos 45 chamados para ocorrências com árvores, com perigo de queda iminente de árvores, e mais cinco pontos de enchente no Bate. Major, eu fico preocupado porque é o seguinte, se houve esse pedido de socorro, os vidros estão fechados. Se houver alguém dentro do carro, às vezes pode ter tido um mau súbito. Ali a gente dá pra perceber que o limpador de vidros tá acionado, e é uma região onde ninguém ali consegue acessar. Porque, olha, tem um muro muito alto e também não deve fazer isso. Você não deve se colocar em risco nesse momento, senão vai ser problema dobrado pra resolver. Tem um riozinho ali do lado. Só que agora o senhor me diz isso, de que o Corpo de Bombeiros recebeu esse pedido de socorro, a gente, às vezes, não sabe se a pessoa conseguiu realmente sair a tempo. Às vezes é uma pessoa com hipertensão, com algum tipo de problema psiquiátrico, de crise de pânico, crise de ansiedade, ou qualquer outra coisa semelhante, e possa ter tido um mau súbito dentro do carro. A gente fica preocupado, Major. Ah, mas a gente também, viu, Bate. Por isso que quando ligaram pro 93, nós já mandamos três equipes do Corpo de Bombeiros ali pro local. Devem estar nas imediações. A gente sabe da dificuldade de acesso. A gente sabe que a gente não quer, inclusive, que as pessoas passem por situações assim. Quando tiver uma água um pouco mais baixa, a guarda bate. A situação é que quando você tem uma água que passa ali da metade da roda do carro, ela atinge o fundo, o assoalho do carro, fazendo com que o carro saia como se fosse um bote do chão da pista da avenida. E aí ele começa a ser arrastado pela correnteza. Dá pra perceber ali que é uma correnteza forte. Então, as equipes ainda não confirmaram. Nós estamos em contato com eles. Não vejo ali nenhum tipo de ação dentro do veículo. A gente não consegue perceber nada disso. Então, a gente vai aguardar nossas equipes chegarem no local e verificar ali se a gente tem ainda contato com essa vítima, viu, Bate? Então, a gente pode garantir para o pessoal de Jandir agora, que é um município importante aqui da Grande São Paulo, que há viaturas em deslocamento para o local. Se você está nessa área, se você reconhece esse local como sua área de morada, de moradia, por favor, não precisa ligar para o Corpo de Bombeiros. Não ocupem a linha do Corpo de Bombeiros para esta região. O Corpo de Bombeiros já está ciente e já deslocou a equipe. Exatamente, Bate. Nós já temos as viaturas do Corpo de Bombeiros delimitadas para o atendimento. Eu só acompanhando o Cidade Alerta aqui pelo Centro de Operações, a gente verificou a mesma característica, que era um Onix. Então, dá para perceber pela imagem do comandante Hamilton que a gente tem aí essa situação aí do Onix, desse mesmo veículo com uma vítima no seu interior. A gente só espera que ela tenha saído antes, porque se chamaram, a gente sabe, da dificuldade para você tomar uma decisão de abandonar o veículo, que é a melhor, Bate, não dá para a gente ficar dentro do veículo e o veículo ser arrastado, porque já aconteceu e acontece ainda do veículo ir para dentro de um córrego, ser tragado literalmente para dentro de um córrego. Então, não pode deixar chegar numa situação dessa. Mas as equipes estão aí na região, viu, Bate? Eu estava esperançoso, ô major, mas infelizmente não é isso que aconteceu. Que esse carro estivesse só parado no local e tivesse sido atingido pela chuva. Mas agora o senhor, que é muito bem informado, o Corpo de Bombeiros quer rápido para fazer o levantamento dessas solicitações. Havia uma pessoa no local, de acordo com a informação ainda, a ser confirmada pelos bombeiros. Mas vai saber, ô major, se essa pessoa ou está dentro, aparentemente não tem ninguém dentro, apesar que nessa imagem, eu acho que é mais o reflexo, Alisa Matário, eu acho que é mais o reflexo. Não me parece ter gente dentro do carro, mas não sabemos. O Corpo de Bombeiros está indo lá justamente para conferir isso. Não é só da gente acha que não tem. Os bombeiros vão lá para se certificar. Ou então, também nos preocupa, major, na hora em que essa pessoa, porventura, possa ter deixado o veículo e sabe-se lá o que acontece no meio da correnteza, né? É um outro fator de preocupação. É, pois é. Essa também é a preocupação do Corpo de Bombeiros, Bati. Porque quando a gente chega no local, a necessidade da gente encontrar o motorista desse carro. Onde ele foi? Alguém viu? Ele saiu? Saiu. Ó, pronto. Bati, você me desculpa, mas a gente só vai falar quando a gente tem informação. As equipes de terra passaram para a gente que o homem saiu de dentro do carro, Bati. E ao vivo é assim, não tem jeito. Enquanto você está mostrando o Cidade Alegre, o Corpo de Bombeiros atuando, fazendo ali os salvamentos, graças a Deus, saiu do local.